pessoal turbos Fica o Jogo nendo ... ... É um porra nele! É um porra nele! Tá errado aqui, meu! Tá errado aqui, ó! Ficou, Rodrigão! Luciano, olha com essa bola nele! Não! Olha o amor de Deus! Vai jogar porra, louco aí! Joga a bola, Luciano! Joga a bola! Joga, caralho! Daí o jogo aí, ó! Luciano! Edu! Porra! Para de falar, Luciano! Puxa você, caralho! Edu! Põe o cara e vinha você por medo! Porra! Para de falar, porra! Puxa você agora! Rodrigo, encosta, não para, velho! Maiô, vamos jogar, porra! Porra! Ficou a bola na mão, cara! Ninguém acampou a bola! Vamos jogar! Vamos jogar, Maiô! Vai jogar! Pode! Já tá atorizado! Ah, beleza! Ó, Rodrigo! Ó, Rodrigo! Já avisei ele já! Maiô! Já avisei ele já! Já avisei ele! Tinha avisado ele! É, mas você entra de uma vez, tem que perceber ele! Não, avisei ele! Tá! A bola aqui, bora aqui! Pega essa outra bola! Vai cobrar! Vai essa bola, né? Tá! Vamos jogar, Maiô! Põe outra bola na mão! Maiô! Outra bola na mão, cara! Vai! Vai, velho! É! Mala aqui! Vai, velho! Fica aqui o jogador com a bola na mão! Fica no campo, cal**! Tá bom, tá bom, cão, velho! Qual o time tá perdido? Tá marcando a bala aí! Não sou você, tia! Vai, vai, velho! Vai, velho! Vai, velho! Vai, velho! Vai, velho! Ei, ei, ei! Olhe, olhe! Olhe aí! Olhe aí, olhe aí! Olhe aí, velho! Boa, neguinho! Olha os dois! Toca a bola, toca a bola Ei, 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 caralho Calma, calma, calma Calma, calma Agora, Rodrigo Ô, Romano, não joga, porra Quebra, quebra Ô, Marcelo, vamos ao objetivo, velho Aí, curta aí, ó Aí, caralho, vamos Aí, garoto Faz a bola, dá Aí, ó, vai, Marcelo Foi muito, foi muito, valeu Aí, aí, aí Agora, agora, vou ter que jogar Aí, ô, Thiago Chega, chega Calma Ô, sona Vamos, Brian, vamos, Brian Caramba Tá bom, aí, Brian Não jogou, não jogou Você viu o jeitão que ele chegou Você viu o jeitão que ele chegou Vamos, vamos, vamos Eu já consegui, eu vou desse mesmo Aí, para, Marcelo O braço faz aí, ó Ganhar no meio aí, ó Ganhar no meio Eu tô jogando fácil demais Agora Agora Chega, chega Chega, bota Bota a facinha dele, bota outro Boa, Rodinho Tá sozinho, tá vendo com a mão aí, porra E aí, tu? Não jogou, não jogou Não jogou, caralho Vamos ter calma Muito vermelho junto aí, Thiago Olha aí, o Brian Mas é assim mesmo, bota Aqui não é chadeiro, não Tem que falar Aqui é falar, essa porra Não vai jogar, professor 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 Vamos, Brian Vamos, Brian Vamos, Rodrigo Vamos, Marcelo Olha lá, olha lá Domina ela Passou, passou, Brian E aí, Brian Tá vendo aí, ó É hora Aqui, aqui É agora, Thiago Vai, Thiago É agora, agora Vem, Brian Sem dominar, hein Vai, vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Calma Calma Calma, tá Torra Vamos, vamos Vamos, Du Passou, passou Passou Aí, Rodrigo Pode ir, Rodrigo O nego Dá para tu aqui, ó Pega a bola Não tem pressa, não Domina Vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai Vamos, vai Vamos, Thiago Vamos, Thiago Vamos, Thiago Aê, garoto Rodrigo, atua aqui, Rodrigo Deixa lá, velho Calma, ali Vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Aê, vamos, Rodrigo Põe pra mim, por favor Ô, Rodrigo Ô, Rodrigo, não dá esse cara dominar não, porra Não, mano Ele tá lidando pro Brasil Calma 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 Respira velho, você está só no meio Braia, respira para receber ela. Cadê ele? Cadê ele? Aí, ó Ó o jogo, Neguinho! Não, Luciano não, está de mano. Pelo meio Rodrigo, pelo meio! Vem Rodrigo! Vem Rodrigo! Vem pra trás! A porta deu na vela! Olhe! Tá caindo! Tem que levar cartão, velho! Tá caindo! Tá caindo! Tá caindo! Bora! 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 Oi! Bora! Essa tá melhor! Essa tá melhor! É a verdade, senhor! Luciano! Na reposição, vamos ter calma lá! Vamos transmitir tranquilidade! Tá certo! Não entra mais perto! Aê! Vem ali! Vai doer agora, Du! A segunda bola! A segunda bola! Ei! 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 Vai sobrar a marcela! Tá puxando a mão, professor! Vamo ali! Oi pra Diogo, caralho! Senhor! Calma, Diogo! Calma, Diogo! Calma, Diogo! Calma, Diogo! Olha lá, tá valendo! Vai, vai pra Diogo! Vai pra Diogo! Tem que forçar, velho! Ah, o Rafa! Chegando! Ah, o Rafa! Tá impedido! Olha a bandeira! Olha a bandeira! Calma! Calma, Rodrigo! E o Thiago acromei Vamo, 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 vamo! Ó, a segunda bola é minha aí, ó! Pelo meio, prima! Não bota errado não, velho! Calma! Calma! Caralho, velho! Chama o Marcelo! Vai tocar, Marcelo! Vai, Marcelo, passa, não passa! Tira o Pedro! Manda mais gente! Orienta ele, orienta ele, Marcelo! Vem, 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 vem! Vem, vem, vem! Boa! Boa! Calma, calma! Calma, calma! Vai, vai, vai! Vai, 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 vai! Vai, 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 vai! Vem, vai, vai! Vem, vai, vai! Vem, vai, vai! Boa ali! Calma, Rodrigo! Calma, Rodrigo! Calma, Marcelo! Vem, vai, vai! Olha o Badeira, olha o Badeira! Calma! Prima! Calma, Marcelo! Vem! Devolve, devolve! Vira, Edu! Vai, Rodrigo! Vai pro gol! Vai pro gol, Marcelino! Driba esse cara! Driba ele! Vai sobrar, Rodrigo! Vai ali! Mata a jogada ali! Vai, Rodrigo! É aqui, Rodrigo! Vai, Rodrigo! Manda pra frente! Tá só, Neguinho! Tá só! Essa é boa, Neguinho! Vai sobrar aí, Rodrigo! Vai, Rodrigo! Vai, Rodrigo! Domina! 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 Olha lá! Primeiro pau! Primeiro pau! Olha lá! Lá embaixo! Lá embaixo! Bate, Rodrigo! Capricha agora, Rodrigo! Não! Não! Deixa lá! Deixa! Marcelo! Vem o primeiro pau ali que você tá jogando, Marcelo! Domina! Dê uma, por favor, a passo pra não ter risco de Guarraba e empolôs! Está de mano, Neguinho dava! Tem que ter com vontade, Rodrigo! Embaixa da bola! Palmeja aberta! Bate, Marjorie! Manda a passo! Manda, passa! Vem o segundo pau! Vem o segundo ator! Vem o segundo ator! Vem o segundo pulho! Gêve! Eu piquei aí, eu peguei. Eu peguei, eu peguei. Eu peguei o cara lá, que me engano, eu peguei... Não tem que ser beijo, não se é boi. Deu cox, deetezão moleque de caralho. Vai lá com o37 nação Rodrigo. Morte do jeirinho na parede. Fala o Matheus, fica ali e até aí. Pobre uma bola aqui, eu peguei... Não deu nem um passo, sabe que é só porque eu doarei? Vai, Marcelo! Vai, Marcelo! Vai, Marcelo! Foda, Rodrigo, tem que dosar mais, velho, senão eu não aguento. Ele vem e vai entrar no parque, velho. Ele tá passando do cara, cola! Ei! Toma nada, caralho! Toma o filho aí! Vamos, Luciano, orienta o parceiro! Na foda, velho! Fica com ela, neguinho! Fica com ela, neguinho! Fica com ela, neguinho! Ficou, fico, fico, fico! Ficou! Aqui, guarda, puxou, caralho! Ficou, fico, fico! Toma, sem dar o bote, aí, neguinho, vai agora! Ai, ai, ai! Vê que cai, cai! Ficou, fico, 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 fico! Ficou, fico! Ficou, fico, fico! Vamos them, me care... Ficou, fico! Ficou, chiamo, fico! Ô tu, ô tu... Ô tu, ô tu deus, ô tu... Pega, mandação joão! Pega, mandação! Você님이 todo, meu filho minuto! Fica quieto! Fica quieto! Vai lá apertar lá, inventa o que eu falei! Faz o que eu falei! Faz o que eu falei! Deixa ele lá que eu vou ver! Busca o jogo! Siga você no meio! Vamos pra aí, vamos pra aí! Para a porra! Deixa pra mim, rapaz! Para a porra! Para a porra! Ei, prima! Mais tranquilidade! Fala que é a dor, vocês tão fora! Vai pelo meio! Calma, porra! Calma, porra! Calma, calma! 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 Calma! Marcelo! Ocupa não reagir lá! O povo da volta é ruim! Tô ligado, velho! É fora, neguinho! R Wikipo! Cortar! Olha só! Fala! Meu Deus! Quem vai ver a carrasse сопo? Louca! Eu não sem carrasse mesmo! 合ito mesmo! Sroupa é sua! Esse carro saiu! Está febre! Roda como Um Lago... Agora um dá moral pro outro, mas o negócio de ficar olhando pra banco xingando. Se liga, rapaz. Domina, moleque. Dá pra jogar. Abre, velho. Tira o peito da área. Amendo, vou jogar. Vai, moleque. Olha lá, macho colado. Olha o gol. Marô, 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 vai lá, moleque. Vai chamar, mano. Caralho, caralho. Não, é assim. Vai, Marô. 4 mil, caralho. Não, é o juiz que me chamou. Ajuda, agora é a hora de você ajudar. Fica, meu jogador. Aqui, Daniel. Tá aqui, ó. Não, 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 não. Não, 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 não. Ó, o posicionamento com esse lá, meu amigo. E o Luciano? Ó lá. Bebe água, bebe água. Vamo pro jogo, Brás. Tá muito mocinha demais nesse jogo aí. Aí, Marcelo! Agora nós, Luciano. Valeu, nego d'água. Vamos aqui. Dá pra trás pros caras. Tá sozinho aqui. Aí vem. Diago, dá pra trás. Tá muito bonzinho, os caras gostam. Tá bom, tá bom. Tá bem, liga, porra. Pega a bola, pega a bola. Pega o pé de árvore. Cai demais. Valeu, Braia. Valeu, moleque. Esse é o toque. Na boa, vamos, Thiago. Vamo. Na boa, Rodrigo. Na boa. Valeu, Roque, Thiago. Valeu, prima. Valeu, prima. Valeu, prima. Valeu, prima. Aí, Rodrigo. Vamo ali. Vamo ali. Abre, Braia. Vamo ali, Luciano. Essa bola é boa, hein? Vamo ali. Calma, calma. Calma, calma agora. Rodrigo fica quieto, Marcano. Vamo acertar agora, Edu. Llegou a segunda. Luciano. Luciano. Segura o fogo. Primeiro pau, Marcelo. Ô, Diogo. Vamo, Diogo, no meio. Adianta outro, Marcelo, então, já que você não foi. Adianta o cara. Aí, Diogo. Abre o braço, Thiago. Ó o Thiago, ó o Thiago. Abre mais embaixo, Thiago. Tiago, Thiago. Thiago, joga essa bola, parceiro. Aí leva esse cara. Ele já abriu, ó. Leva o cara. Domina, domina.